Isso aqui foi tudo meu avô e minha avó que plantaram. A gente brincava aqui no meio. O que é que você tem aí? Mentira. Segunda noite consecutiva que a gente veio roubar jantar aqui na casa do meu irmão. Cueca virada. Ela já já vai desaparecer quando bateu no sol aqui que tá chegando. Mas aqui sempre no inverno fica desse jeito. E aí? Meu Deus do céu! Como ela se chama? Luísa. E tem dois ovos aqui. E essa sala eu conhecia bem não porque eu fazia estripulia porque eu era assistente da diretora sempre. A escola sempre foi um lugar muito importante por isso que o meu irmão gosta tanto de voltar e contar isso. Legal mesmo. Vamos matar a saudade. Bem-vindos à Praça Central aqui da minha cidade. Gente, aqui é onde eu já passei muito. Tomei muito sorvete durante o verão e principalmente é um lugar que fica perto da última escola que eu estudei aqui em Santa Cruz. E aí? E aí?